E aí, gente! Bom dia! Agora é comigo, a Cirantão. Muito bom dia, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, conosco aqui pela TV Horizonte, a TV da padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Pois é, falando em Nossa Senhora da Piedade, nós vamos receber aqui hoje uma figura muito querida da cidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que nasceu lá na Piedade, nasceu em Caeté. E daqui a pouco nós vamos falar com ele, que é o deputado João Vítor Xavier, que vai conversar conosco a respeito dos problemas das barragens em Minas Gerais. Aliás, falando em barragem, nós já temos 121 mortos, com praticamente 114 identificados e ainda 205 desaparecidos. Mas alguém da própria Vale do Rio Doce, a gente tem aquele costume, né? O costume do cachimbo põe a boca torta e fala Vale do Rio Doce, mas a Vale, alguém da Vale teria dito que seriam mais de 400 mortos nesse desastre que ilutou o estado de Minas Gerais lá na cidade de Brumadinho. Eu sempre falo de Brumadinho com um carinho muito grande, porque eu conheci do Brumadinho ainda com 14, 15 anos de idade, quando a gente ia ficar lá na pensão do Sr. José Rosa, conheci em Inhotim, que só tinha um botiquinzinho lá em Inhotim, né? Era uma passagem do trem, um botecozinho, uma vendinha, né? Que hoje Inhotim é famoso no mundo inteiro. E a gente está aí vivendo este drama, né? Com respeito a barragem que cedeu lá no Corrego do Feijão, em Brumadinho. Mas a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto com o deputado João Vítor Xavier, que foi o único deputado da Assembleia de Minas que tentou resolver esse problema no ano passado e não conseguiu porque os seus pares na Assembleia decidiram apoiar tudo que as mineradoras queriam. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas está comigo aqui a Patrícia Diol. Patrícia, bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia para você! Gratidão e alegria! Excelente semana, não é isso, Raci? Pois é, Patrícia! E nós vamos falar aqui de algumas coisas hoje, por exemplo, Dia Mundial de Combate ao Câncer. É isso mesmo! Aliás, 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Você sabia que 1 em cada 5 homens vai ter aí o tumor? Infelizmente, não é mesmo? Tumor onde? Na próstata? Não, não! Não é só na próstata, não! Indiferente aí do local, sabe? E para a mulher a estatística é um pouco diferente. Uma a cada 7 mulheres pode aí ter o câncer, seja de mama, seja de útero, seja de leucemia. Infelizmente é muito triste. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que antes as pessoas não viviam para ter câncer, porque as pessoas morriam muito cedo. Morriam cedo, a expectativa de vida era muito pequena, né? A expectativa de vida era muito pequena, né? E então, de repente, nós começamos a viver mais, então, por exemplo, o câncer de próstata aqui nunca aparecia no homem, porque o homem não chegava, não passava dos 50 anos, passou, está chegando aos 80, aos 90, então aí aparece o câncer de próstata, né? É verdade. E a prevenção é tudo, não é mesmo? É verdade. Então, estamos aqui para chamar, fazer esse alerta, para a pessoa aí se tratar, ter aí todo um cuidado, um zelo, viver, viver bem, com qualidade, não é mesmo? É isso aí. Patrícia, uma outra coisa muito interessante é que nós tivemos, o governo Temer foi uma coisa impressionante. Aliás, eu estava vendo ontem aquele programa Brasil e eu vi isso de cima, a cidade de São Carlos, em São Paulo, uma cidade linda, que tem duas grandes universidades, tem a Universidade Federal, tem a Universidade, tem a USP, tem uma unidade lá, uma cidade maravilhosa, que não tem desemprego, que produz muita laranja, que produz muita cana e etc. Tem indústria, tem tudo e tal, mas estava lá num prédio, num prédio histórico, alguma coisa assim, fora Temer. Talvez, a única coisa que eu vi demais, que não vi nada que pudesse empanar, por exemplo, a beleza da cidade, a história da cidade, mas estava lá, fora Temer. E eu fiquei me lembrando, o Temer ficou dois anos no governo da República, ele não podia dar certo, porque se ele desse certo, ele podia ser candidato à reeleição e aí, era um Deus nos acudo, porque ninguém queria que o Temer continuasse. Mas ele teve a coragem, até porque ele achava que não tinha mesmo o apoio popular, e falou assim, eu vou enfrentar a realidade com as reformas. E fez a reforma da Previdência, não conseguiu fazer outras reformas, conseguiu, né? Bloquear, por exemplo, os gastos públicos com uma emenda à Constituição, né? Que proibiu o gasto acima do teto e aquela coisa, tudo que vocês conhecem. Mas o governo Temer, ele deixou o governo dele, naturalmente, sem apoio popular, mas com inflação baixíssima, né? Com juros baixos, todo mundo queria juros baixos e inflação baixa, né? Ele conseguiu isso na área econômica, né? E fez a reforma do trabalho, a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, que todo mundo gritou, tal, tal, mas a reforma trabalhista, você tem um apanhado aí dos acordos que foram feitos, né? Os números não mentem, não é mesmo, Acirantão? 33 mil acordos extrajudiciais foram feitos no último ano após a reforma do trabalho. Então, é um número muito expressivo, houve aí um salto, um aumento de 1.804% a mais do que os acordos que eram feitos anteriormente. Então, essa reforma, ela veio para facilitar essa negociação entre o empregador e o trabalhador. Até porque, pela reforma, se o empregado entra com uma reclamação contra o patrão e ele perde, ele vai ter que pagar as custas judiciais. Agora ele vai ter, eu já até coloquei a mão no bolso, né? Ele vai ter que pôr a mão no bolso, literalmente, e pagar aí as custas judiciais, né? Então, também os honorários do advogado, tudo isso. Isso inibe também o trabalhador, ele pensa duas vezes antes de ajuizar a ação. O presidente Bolsonaro disse uma coisa muito interessante. O sujeito vai para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, sem carteira assinada, sem nenhuma garantia trabalhista e quer ir trabalhar nos Estados Unidos, né? Então, por isso que ele fez até uma... Nessa época, ele fez na campanha, por que o cara vai para os Estados Unidos? Porque ela tem emprego, o cara tem onde ganhar dinheiro. Então, o que ele quer que o brasileiro também fique aqui, né? Trabalhando sem que haja essa coisa. Parece que o cara bem no começo a trabalhar, já está aos direitos, né? É uma garantia, uma formalidade, né? Então, isso tem prejudicado também o campo do emprego, não é verdade? Os trabalhadores reclamam, não é mesmo? Assim, nós vamos falar disso, que os trabalhadores, eles reclamam, eles acham que agora ficou muito bom, ficou fácil para quem é dono do seu próprio negócio. É isso aí. E lembrar que hoje começa também, começaram as aulas, né? Retorno, volta às aulas, gente. Você, papai, mamãe. Bonita, né? Com as crianças aí. O trânsito é... O trânsito congestionado. Como sempre, o trânsito da cidade fica super congestionado. Olha, eu vou pedir um intervalo agora, porque daqui a pouco eu vou conversar com o João Vítor Xavier, deputado João Vítor Xavier, que vai conversar conosco sobre o problema das barragens em Minas Gerais. Daqui a pouquinho. A língua de serviço. A íngua de serviço. A íngua de serviço. A íngua de serviço. É absence de serviço. Obrigado.